Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo, Deus é todo mundo chorando ao mesmo tempo, isso é igreja. A vida faz sentido quando é compartilhada. Nós crescemos para fazer crescer. Ninguém cresce para ficar sozinho e ninguém, quando está sozinho, cresce. Como salvar o futuro? Como salvar o futuro de crianças que não sonham mais? Como salvar o futuro de famílias destruídas? Como salvar o futuro de uma nação que está enlamaçada na corrupção, degradação, poluição mental, social e visual? Poluição que tira a moral. Poluição feita por gente que não olha para frente e não se move de forma consciente. Como salvar o futuro de um bairro, de um estado e de uma nação que perderam a esperança, o propósito e a razão de acreditar na felicidade. Não somos apenas jovens que se encontram no sábado, somos jovens que caminham juntos. Nós lutamos pelo que nós acreditamos e nós vivemos o que nós pregamos. Nós não apenas dizemos, mas fazemos com palavras e com ações. Caminhamos juntos. O Rio de Janeiro está prestes a viver e experimentar aquilo que Jesus tem para o nosso país. Estamos avançando e expandindo. Juventude Bill 1, esse é o tempo. Chegou a sua hora. Abre a sua boca e declare o que Jesus tem para esse lugar. Você está prestes a descobrir como salvar o futuro. O Rio de Janeiro está prestes a viver. Abre a sua boca e marinate Abre a sua boca e fala no Ages A Senso pro 경ão O Rio de Janeiro está transformando. Esse é o tempo. O Rio de Janeiro está trazendo. Abre a sua Vitória criação Abre a sua boca e 좋 Workersca